Olá! Está começando mais um Experimenta, um programa criado para divulgar os vídeos dos alunos da Unama. E hoje nós vamos conferir o videoclipe do cantor Lucas Gutierrez, que é ex-aluno da Unama. O Lucas hoje está morando em São Paulo, mas ele topou fazer uma videochamada com a gente. Bora falar com ele! E aí, Lucas, tudo bem? Como foi que surgiu a ideia de fazer esse videoclipe? E aí, Vini, beleza? Pois é, eu fui aluno da Unama até o final de 2018 e agora eu estou morando em São Paulo. Era um trabalho, né, da professora Ana Paula András. A gente poderia usar uma coisa meio literal, né? E aí a gente pegaria o estúdio da Unama e conseguiria utilizar das ferramentas que a gente tinha ali. A gente não poderia gastar muito dinheiro, mas a gente poderia fazer uma coisa que a gente gostasse, né? Então, acho que foi muito isso, assim. Foi de... O desespero fez a gente fazer aquele vídeo, mas eu sou muito grato, porque quem mais ganhou com isso foi eu. E Lucas, como foi produzir e cantar a própria música nesse projeto? Produzir e cantar um clipe de então é uma música que eu fiz para a minha namorada. E... Pra mim é muito divertido ver o vídeo, porque ele representa uma coisa muito... Primeiro que foi o meu primeiro clipe. Depois que... Foi um trabalho, assim, que a gente teve... Foi meio que por acidente que entrou ali. Então, por isso que é sempre muito especial. E o que você quis passar para o público com esse vídeo? Eu não sei exatamente se tem uma mensagem que eu queira passar para o público. Mas eu acho que a música fala sobre um casal, né? E sobre as coisas que a gente faz. E as coisas que as pessoas fazem pela gente e as coisas que a gente faz pelas outras. E como a gente fica de uma forma boa dependente disso, sabe? Eu acho que é sobre companheirismo, assim. E eu acho que o vídeo, ele é muito... Ele foi feito para ser meio divertidinho. É uma brincadeira. Uma grande brincadeira. Então, eu acho que isso é legal. Nesse vídeo. E talvez a mensagem é essa. Se divertir. Não sei se tem uma mensagem exata. Eu não consigo pensar numa mensagem exata. Esse é o ponto. Valeu, Lucas, pela sua participação aqui no Experimenta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de participar aqui. E sempre que vocês quiserem alguma coisa, podem contar comigo. E eu desejo muita sorte aí para vocês. E sei que vai dar tudo certo. Tchau! E claro que você vai conferir o videoclipe feito pelo cantor Lucas do Thiers, né? Experimenta! Eu adoro esse seu jeitinho De me ceder o controle remoto. E não reclamar quando eu assisto Ao jogo de futebol E não sei o que dizer Quando você me traz A luz de uma nova ideia E não sei o que dizer Quando você me dá A chave do seu coração Mas quero mais Então Então Eu adoro a sua comida E não sei o que dizer E não sei o que dizer Quando você me traz A luz de uma nova ideia A luz de uma nova ideia E não sei o que dizer E não sei o que dizer Quando você me dá A luz de uma nova ideia A chave do seu coração Mas quero mais Então E aí? Gostou do programa de hoje? Então não perca o próximo, viu? Tchau! Tchau!